Duas das mulheres mais bonitas de Portugal desfilam hoje em biquíni Consideras-te uma mulher bonita? Sim, dias! Não me acho por aí além E acho que acontece com todas as mulheres Um dia acordamos mais bonitas e no outro dia menos bonitas Eu acho que isso é normal Prefiro que me chamem uma mulher sensual do que uma mulher detectiva Quando vais na rua, o que é que te chamam? Indiana Sentes-te de biquíni como sentes de jeans? Claro que não, claro que não Mas eu vou com uma canga Claro! Não é tudo em pormenor Não, 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 não exageramos Se me fizer ao gira Às vezes, oh joia, anda cá ao Rives Com uma colega minha de trabalho E que alguém lhe disse de qualquer coisa deste género Bem, os teus olhos davam os botões de punho Eu acho que é muito bom E aí Com você, com você, com você, com você